Boa rapaziada, beleza? Só tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que o do ouro ao mestre aqui, os clipes vai ser a partir do platina 3 rapaziada porque do ouro até o platina 3 eu perdi as gravação mas tá completinho o vídeo aqui do platina 3 até o mestre então fica com o vídeo aí rapaziada, que o vídeo tá top, deu muito trabalho pra fazer mestre aí em um dia rapaziada, espero que vocês gostem, deixa o like, tamo junto é nóis e fui! Tchau! 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 Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso?